Hoje são 20, 20 de julho 2016, quarta-feira em Fortaleza, Ceará. Vamos aqui para a praia do Peste-Oeste, famosa aqui. Vamos aqui para a praia do Peste-Oeste. É o Fortaleza, aqui hoje, quarta-feira, dia 20 de julho 2016. Aqui é um dos bairros mais pobres do Ceará. Fortaleza aqui, um bairro aqui, Nossa Senhora das Graças, o famoso Pirambu. Fizeram agora aqui uma pista aqui, caminhada, para as pessoas aqui se divertirem. Aqui, o povo relativamente pobre que mora por aqui. Hoje, uma casa aqui é vendida por 90 mil reais. 90 mil reais se comprar uma casa aqui em Fortaleza, no bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui, a praia Leste-Oeste. Veja aí a visão linda do mar que as pessoas têm aqui ao sul. Maravilha. 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 Aqui vai o Nossa Senhora das Graças. Fortaleza. Mais conhecido como Pirambu. Portanto, aí mais uma visão linda. E vamos para a frente. Fortaleza, Ceará. Maravilha. 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 Maravilha.